Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão do nosso coração. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de brancos sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Celebramos hoje com alegria o dia de Santa Maria Madalena. E essa passagem do Evangelho se torna para nós exemplar. Exatamente mostrando-nos que a experiência da nossa fé é uma experiência marcada pela dinâmica da procura de nosso Deus. Compartilhe com o seu coração palavras bonitas, fecundas. Em uma das suas homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa. Ele comenta, Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, não encontrou o corpo do Senhor e julgando que fora roubado, foi avisar aos discípulos. Esses vieram também ao sepulcro, viram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida, os discípulos voltaram então para casa. E depois acrescenta-se, Maria, no entanto, estava do lado de fora do túmulo chorando. Este fato leva-nos, diz São Gregório Magno, a considerar quão forte era o amor que informava o espírito dessa mulher, que não se afastava do túmulo do Senhor, mesmo depois de os discípulos terem ido embora. Procurava quem não encontrara, chorava enquanto buscava e, abrasada no fogo do seu amor, sentia ardente saudade daquele que julgava ter sido roubado. Por isso, só ela o viu então, porque só ela o ficou procurando. Na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança, como afirma também a voz da verdade. Quem perseverar até o fim, diz Jesus, esse será salvo. Maria começou a procurar e não encontrou nada, continuou a procurar e conseguiu encontrar. Os desejos foram aumentando com a espera e fizeram com que chegasse a encontrar, pois os desejos santos crescem com a demora, mas se diminuem com o adiamento, não são desejos autênticos. Quem experimentou este amor ardente pode alcançar a verdade. Mulher, por que choras? A quem procuras? Perguntou-lhe Jesus. É interrogada sobre o motivo de sua dor, para que aumente o seu desejo e, mencionando o nome de quem procurava, se inflame ainda mais o seu amor por ele. Foi então quando Jesus disse, Maria, depois de tê-la tratado pelo nome comum de mulher, sem que ela o tenha reconhecido, chama-a pelo próprio nome. Foi como se lhe dissesse abertamente, reconhece aquele por quem és reconhecida. Não é entre outros, de maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti, amados e amadas de Deus. Procurar o Senhor é o segredo de nossa vida, para nos qualificar em tudo o que somos e fazemos. Que a nossa fé seja permanente e renovado desejo de procura do Senhor. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que precisam de nossas orações, por aqueles que nos pedem orações e por aqueles pelos quais temos também obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.